77, quilômetro 100, em ambos os sentidos, nada de caminhão nesse momento. Agora são 18 horas e 2 minutos do dia 1º de novembro de 2022, olha lá. Lá do outro lado, quem tá subindo aí, pra pegar o contorno sul, nada de caminhão. Ali embaixo tem uma van baú lá. E do outro lado também passou uma ambulância agora. Não tem caminhão nesse momento. Vou filmar mais um pouquinho aí. Tá vindo um caminhão lá em cima. Mas esse não pode ser que seja o caminhão que tava fazendo entrega na região. Tecmar. É, sei lá. Mas é bem parecido com o movimento de domingo cedo. Mas domingo cedo sempre tem caminhão. Não nada de caminhão aí, ó. Vazio. 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 Vazio.